Esta duplicação da consignação vale a partir dos rendimentos deste ano, ou seja, para ficar claro, a partir da campanha de IRS, de liquidação de IRS que se concretiza no próximo ano. E, portanto, a partir do próximo ano, mas já com os rendimentos que estão a ser oferidos este ano, os portugueses poderão entregar mais às instituições que entendem que façam um serviço importante à comunidade. Com isto, por um lado, reforçamos a liberdade de escolha dos contribuintes. Os impostos que pagam são produto do seu trabalho, do seu esforço, do seu investimento. Com isto, reforçamos a liberdade de poder alocar o produto desses impostos, duplicando a consignação, o limite da consignação que podem fazer. Por outro lado, esta duplicar da consignação representa uma maneira muito significativa de apoiar estas instituições de utilidade pública. IPSS, misericórdias, instituições culturais, juvenis, ambientais, desportivas, religiosas, que desempenham um papel de utilidade pública reconhecida, com isto têm uma possibilidade de um apoio reforçado muito significativo à sua atividade. É uma maneira muito própria de ver as políticas públicas. Reforçar a liberdade de escolha dos contribuintes, reforçar o apoio às instituições sociais de utilidade pública, que têm um papel fundamental no nosso país.